E aí galera, bom, vou falar aqui sobre o novo produto aí da Visão Custom, produto que a gente desenvolveu, como mostrou em vídeos anteriores que já foram publicados, isso é uma peça que a gente desenvolveu para a carabinha 9mm, principalmente para a WMD, e eu vou mostrar para vocês como instalar, quais são os benefícios e as vantagens de você usar essa peça, tá? Essa arma aqui, essa em particular, é uma arma que está zero disparos, tá? A gente não usou, peguei ela para fazer o teste, para fazer o vídeo para vocês e para mostrar como é que a gente vai instalar, tá? Basicamente o que vai fazer ela vai encurtar o ciclo do ciclo da arma, né? Entre a extração e alimentação. Vocês podem observar aqui no ferrolho que ele vem e abre bastante, abre a janela total. Isso porque foi feito em cima de uma plataforma de um AR, porém o tamanho do estúdio de 9mm ele não precisa de abrir essa janela toda. Então a gente fez o que a gente chama de short stroke, né? Então a gente vai encurtar esse ciclo até o limite que a gente puder para que não tenha problemas, nem de ciclagem, nem de alimentação, tá? Com isso a gente vai tornar o ciclo mais rápido, né? Ele vai ciclar mais rápido. E eu vou ter uma vantagem também que se eu não desloco essa massa do ferrolho até o final, né? Quando eu tô no ombro, que o tiro vem e bate no final, mais atrás. Então quanto mais atrás essa massa de ferrolho bate, mais minha arma ela tende a subir. Então se eu mantiver esse trabalho de ferrolho mais no centro da arma, a arma fica mais equilibrada, tá? Basicamente é isso daí que ela faz. Como é que a gente faz para instalar? Coisa simples. A gente puxa o pino, abre a arma aqui, tá? Aqui dentro tem um segundo pino, a gente baixa ele aqui, tá? Ou com o dedo mesmo, ou com a chave semelhante feno, tá? Aí eu coloco o nosso buffer, tá? Eu venho com a mola, insiro aqui e só empurrar para dentro aqui, tá? E tá pronto. Olhem a diferença aqui, ele não abre mais que isso aqui, tá? Então aí depois dessa abertura ela ainda tem a mola recuperadora, que vai me ajudar a absorver mais o impacto. Então é isso que vai acontecer, tá? A gente vai fazer agora uns tiros, a mesma munição com essa arma, uma arma completamente original, tá? Completamente original e vou mostrar para vocês em câmera lenta o comportamento das duas opções, com e sem essa peça, ok? Valeu, um abraço. Beleza? Beleza. Tamo aí então, vamos fazer o primeiro teste. Só dei uma regulada no red dot que eu não tinha atirado ainda, dei cinco tiros com ela, o red dot tá mais ou menos no ponto, tá? Então tá sem o short stroke, sem o buffer, tá? Eu vou dar dez tiros aqui e a gente vai ver o comportamento dela, tá? Beleza? Vou colocar o short stroke e vamos testar aí. Beleza, vamos lá. Coloquei o short stroke, nosso doffer da visão custom e agora vamos dar dez tiros com ele, para poder a gente comparar. Isso aí, vamos comparar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.